Posso ser a copa real, pra quando você fizer, e só me solta com esse medo aí E quando vou beijar alguém, dança esse beijo em mim Antes de amar meu bem, dança esse amor em mim E quando vou beijar alguém, dança esse beijo em mim Antes de amar meu bem, dança esse amor em mim E aí? Me prenda, me abraça e não saia, eu aceito esse beijo em mim Me prenda, me usa e não saia, eu aceito esse beijo em mim E eu aceito esse beijo em mim Para achar essa voz musical, me abraça aqui, disse Oh, Rodrigo Ok, então volta a ligar aqui na braça